E aí rapaziada pega essa dica em para quem usa prata tem que ter esses dois produtos aqui em essencial para você manter a sua prata top o monze ele vai limpar a prata que a prata oxida é normal esse processo acontecer e a flanela mágica para dar um polimento meu ela ficar zero de novo esses dois produtos tem disponíveis aí no nosso site aí ó E aí